Música Bom dia quem fala é a Playgamer, hoje eu sou pra vocês aqui mais um vídeo, daquelas né, mais um vídeo E hoje eu tô aqui com o Zé Alda, um oizão Oi galera, beleza? Nossa, como se fosse um vídeo top, eu tô muito feliz aqui, nossa sério, esse é o vídeo que eu tô mais coisada pra gravar velho Mano, eu já tô meio assim, porque a gente tava procurando vídeo e eu já fiquei meio assim, entendeu? Que é tente não se assustar, beleza? Então se você tiver menos de 12 anos, não vê esse vídeo, porque talvez seja pesado, eu não sei se vai ser pesado Ou se você estiver corajoso, assista Mas se você for corajoso, ok, mas... Mas você vai sentir medo É, só que nada daqui, não sei se é verdade, né, daquelas né, mas não é verdade Então... Ou isso aqui Para, menino, para, que eu tenho que acreditar que não é verdade também, ok? Sério, eu tenho medo, e eu tenho muito medo mesmo Então, Zé, eu acho um vídeo aqui, 13 coisas assustadoras, então vamos tentar não se assustar com isso, beleza? E eu queria avisar vocês aí, que eu liguei para alguns inscritos ontem, conversei com os inscritos, zoei com os inscritos Então, se você quer que eu ligue para você, basta você me seguir no Twitter, que vai estar aparecendo aqui na descrição E eu vou estar deixando aqui nos comentários também, o primeiro comentário lá vai ser o meu Twitter Me sigam lá, que eu vou estar avisando quando eu vou estar ligando para os inscritos E aí vocês podem passar o seu número, e aí eu vou tentar ligar para vocês Ou eu vou passar meu número e vocês vão tentar ligar para mim, beleza? Então vai ser bem legal Então se vocês querem que eu ligo para vocês, basta me seguir no Twitter e ficar atento nele, beleza? Então... Bora o vídeo assustador? Bora o vídeo assustador, Zé, ó Bora, já estou aqui 13 coisas assustadoras capturadas por uma câmera Então, estou aqui 1, 2, 3 e já Estou sonhando, tá? Ai meu Deus, que horror Ai meu Deus do céu Não, é sério, calma aí, não vai dar, velho Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui Não, eu estou com muito medo, gente Olha isso Ah, sério isso? Olha isso, quem vai um espírito puxando o cara? Ai meu Deus do céu, velho Não dá Não dá para olhar aqui Calma, Zé, calma Começou o bagulho, mas a gente vai ficar mó Eu já tirei um pouco o meu headset Ficou escuro, queima Ah, velho Ai, caramba, do nada Caramba, do nada A gente mó rindo aqui, tá ligado? Nem se assustar muito É, tem que rir para não chorar, né, gente? Ai meu Deus, vamos zoar Vamos tirar zoeira de tudo Beleza, beleza Olha, olha Eita, tá assim que não roubando Nada a ver É Deu uma sarrada ali Olha Ah, legal, tudo escuro Que isso, velho? Ah, não Fantasma no hospital Ai meu Deus, velho Aqui você chamou a pior pessoa que fez isso aí Eu também não Nossa, velho Ah, cara, é o fantasma Ai, olha lá, o fantasma Eita o bagulho lá, velho Ai, caramba, é o rosto Meu Deus Ah, é só um frame, Zé É um frame, alguma sombra Ai meu Deus Não é Não é o rosto, não Ai Que que é isso aí? Eu não sei Mano, eu já tô sem headset aqui Tá passando uma sombra, você tá vendo? Não Ai meu Deus Ele vai vir pra frente Sai fora Beleza, já foi embora Tá pega Olha, ele voltou Opa, e aí, mãe Ah, o bom Que isso, velho Não entendi Eu não entendi Eita Caraca Ai meu Deus Eu tô com medo Eles nem viram Caraca, que engraçadinha Daquelas, não, não é engraçado não Tá tranquila Caraca Beleza Vamos pro próximo Mostra o que parece ser um espírito sem cabeça Número 9 Espírito em hotel da Malagia Mano, o pior é essas câmeras de segurança aqui Tipo, você fica... É Olha Nossa, que ventão da pega, velho Gente, eles não estão vendo que tem uma linha ali embaixo Puxa, é o vento, assim Ó Eita, pega Galera Galera, pra quem não sabe, você foi o Shinya Tensei lá do Naruto Ah, eu tô com medo Ah, que miserinha Nossa Eita, pega Caramba Caramba Ô, Gamer, não quero gravar isso não Eu também não Não, esse daqui é o pior Porque, tipo... Mansão da Disney? Que... O parque estava totalmente vazio Ah, não Na Disney Normalmente Nossa Ainda bem que o carro passou Me bruxou Que não gostaria de ir pra Disney Ah, olha o nome Olha o nome da casa Eita Eita, pega Olha a porta Tá vendo? Ah Cadê? Ah, eu tô vendo uma coisinha Estavam trancadas Tranca ali, ó E que o alarme teria ativado Se alguém entrasse no local Quando uma estação de notícias Perguntou ao detetive Se acreditava que era um fantasma Ele respondeu Eu acredito em espíritos Mas não sei o que exatamente era aquilo Já tivemos alguns assassinatos Ah, uma peluja, gente Não, eu não tô Tipo, eu tô até em choque aqui Eu tô até caladinha Eu tô em choque real, véi Ai Ah, não, velho Nossa, olha a escada Não Tá aqui, ó Ah, não Isso daí deu medo Descredo, velho Mas é mentira Isso daí, óbvio Porque a imagem tá até bonita O criado depois foi enterrado Debaixo das escadas A casa é agora assombrada Por esse homem A figura pode ser vista Descendo as escadas lentamente E em seguida caminhando Até o fim do corredor Número 4 Eu não quero mais ver O que é isso? É mentira também O que é isso? Também não sei Ah Ele foi visitar o túnel Um grupo de engenheiros Foram enviados aos túneis Para testar os níveis de radiação E filmar Nossa Que mentira Óbvio que é mentira Olha isso, Zéu Tô vendo É mó montagem Mas eu não quero mais eu não, gente É, esse daí foi montagem Esse daí foi mentira, gente Relate Nossa, até parece O cara Zéu, para Me ajuda Fala que até parece Sei lá o que, pô Eu tô brincando Me confortar também Espírito sorrindo Ah Que é aquilo? Ah, onde? Ali debaixo da porta Cabeça de lado Nem vi Ah, tá Ah, nada a ver, véi É o chão sujo, tá ligado Pode ser visto entre as portas Quando a imagem é invertida E aumentada Ah, miserinha Não dá zoom não Não dá zoom não Que Nossa, que é um lugar abandonado Tipo, fábrica Ai, galera Eu tô em choque Eu tô paradinha aqui em choque Eu não consigo Eu tô de alto espreito até Pô, que é isso? Nossa, que mentira Hoje tá uma mod de roupousão, né Deve ser mó cara lá Que eu não sei Espírito de soldado Estas imagens foram gravadas Por um grupo de pessoas Visitando um campo de batalha Eita, ali O que é aquilo? Imagina, você tá na chaca de noite Você vê isso Não, para Oxe, menino louco Doidaço No meio da mata, galera Olha lá É uma fumacinha, ó Oxe, é um cãozinho Naquelas dos anos Só quero, gente Só quero te falar do bom disso Acabou, acabou, acabou Ai, que bom Beleza, galera É isso aí Ah, nós Daquelas, né Eu não tô mais aguentando aqui Pra gente passar mais Vamos ver mais um Pra finalizar Um bem legal Um, dois, três E já Já começa com uma foto Mais estranha de fundo Beleza Ah, isso daí é Leidas urbanas É igualzinho, olha lá Até a imagem Hein, Zé? É verdade Olha lá, igualzinho Tipo, simulando Você viu? Não Foi pra dentro do quarto Ah, ela tem cabelo Olha a velocidade Foi pra dentro do quarto É mentira demais Isso daí, sério Mas dá muito medo Para, tá arrepiando Não, mas esse daí É tipo, mó lendas urbanas Você vai ter, não é? Tipo, é mó mentira, não é? Eita É mentira esse daí Ai, meu Deus do céu Eu não quero ver Para É mentira É isso, galera Relaxa Nossa, vamos ver Esse outro não Não, mas esse daí É mentira, Zao Garoto 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 Esse daí é mentira Não, mas esse daí é mesmo É tipo aquelas simulações Que fazem, sabe? Em programas de TV Mas só me deu medo Porque a mulher tinha cabelo Tipo, eu fico Aquele cabelo pretão Paz Eu fico tipo Eu tô com medo, gente Tá, pode ir embora Pode ir embora Deus Vai, vai próximo vídeo Vai Acabou Tá feito Deu mó susto Que eu tava mó reparando ali Que merda Ele vem mó susto Esqueci o que essa foi Ai, eu não posso passar o vídeo Porque eu tô contando Entendeu? Tipo Eu vou baixar o vídeo Eu não posso O quê? Termina o vídeo aí Aí, foi, foi Número 4 Eu não sei Ah não, vale Tem mais 4 Um casal tem vivido Assustado depois de um assaltante O bizarro invadir sua casa Enquanto dormiam Uhum Deixaram câmera Isso daí é mentira Certeza Pra deixar a camerazinha É mentira Os dois cães Conseguiram sentir Sua presença Ah, mano O incidente Poderia não ter sido Detetado Se não fosse Pelas câmeras De segurança O quê? Quem, véi? A filmagem Mostra um homem De pé no topo Das escadas Embora incidentes De roubo Sejam comuns Eita, pega Que levantou Muitas questões O ladrão Roubou uma bolsa Pertencente A mulher Também relatam Ah, é só um ladrão Ah Mano, ladrão Por que? Ai, meu Deus do céu Gente, se eu tiver Todo torto na câmera É nóis Ai Não Ai, velho Vai dar um xerico Muito doido Que é bem Não, fala bem alto Fala comigo Oi, Gui, mano Tudo bem? Ah, que mentira Ah, esse daí é safe Tá na Oxi Ok Vamos pra próxima Daquelas Não, esse daí tá safe Esses daí Parece Nossa, ele tá andando igual Mó Olha Eita Nossa Vai mostrar de novo Show Show de bola, né, Zé? Pois é Ai, que susto Me responde Ah, nem vou olhar Mas esse daí parece Que é mais fictício mesmo Entidade demoníaca Parece Que é esse aí O menino fazendo Seu caminho Para o banheiro É atacado Por algo De uma natureza Vai mostrar a sombra Sabia A mãe empurrou ele Na parede branca Quando o menino Olha para trás Você pode ver o puro terror Em seu rosto Quando ele testemunha A sombra do espírito maligno Na parede Olha Olha, a mãe empurrou, hein Ué É, eu acho que é mentira Esses daí Ai, ai Ah Esse aí é o primeiro Aff, velho Monte leste, olha Não, é nada a ver Esse daí, né, Zé? Porque, tipo Tá uma cama ali Num bagulho mó Tá, mas não olha muito Isso não sabe Não sabe Não sabe Ah, só que eu quero olhar O que é isso? Ah, nossa Tá, ele voltando A filmagem mostra uma figura Deixando um corpo morto E desaparecendo no ar Puxi Será que este vídeo Pode ser a prova Do que a ciência Não foi capaz de... Ah, não Olha lá, Zé 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 Oi Zé, eu tô achando Esses vídeos muito pesados Zé Eu também Eu parei de ver, já Acabou a ira É nóis Para de ver aqui Ok Não deu susto Ok, gente Olha aí, Zé, o que eu te mandei Peraí Que é isso? Raças de cachorros lindos e fofos, mãe Olha a música Daquelas, né? Só pode acalmar Bom, gente A gente decidiu ver coisas citadoras aí Ficou bem legal o vídeo Muito legal Agora eu tô assistindo o vídeo Que de raças de cachorros Filhos lindos e fofos Com música de felicidade Sim Obrigado, Guilherme De nada, Zé Enfim, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Enche de like aí Se vocês querem a parte 2 Tá? E se vocês não querem a parte 2 Não enche de like Beleza? Só ficar safe E me falem aí Se vocês viram até o final Se vocês chegaram até aqui Põem hashtag Eu sou demais Daquelas mãos da B Põe hashtag Eu sou demais mesmo Porque aí a gente vai saber Que você chegou até o final Que você é corajoso pra caramba E, mano Essas coisas aí Nem acredito, beleza? Acredito em Deus mesmo Porque Deus É bom Um beijo pra vocês Deixa o like O canal do Zé Tá aqui na descrição, beleza? Não sei o que falar Porque esse vídeo ficou tenebroso E até eu tô com medo Eu quero acalmar o coração de vocês Mas eu não sei me acalmar O que eu faço, Zé? Tocou a busquinha de cachorro Deixando o like É isso aí, gente Um beijo É nóis Valeu E fui!